A Polícia Federal deflagrou nesta segunda-feira uma ação com o objetivo de combater a promoção de migração ilegal de brasileiros para os Estados Unidos. Sávio Scarabelli está de volta ao vivo com esse assunto. Sávio. Pois é, Saulo. A Polícia Federal cumpriu dois mandados de busca e apreensão em endereços de suspeitos em governador Valadares. Segundo a polícia, a Justiça Federal determinou o bloqueio de cerca de 2 bilhões de reais dos investigados. Os suspeitos são apontados pela Polícia Federal como os responsáveis pela promoção da imigração ilegal de brasileiros para os Estados Unidos através do esquema conhecido como CAICAI, um esquema que funciona da seguinte maneira. Famílias, muitas delas fictícias, se entregam às autoridades norte-americanas numa tentativa de dificultar ou de evitar a deportação para o seu país de origem. Conforme a Polícia Federal, esse esquema já teria levado cerca de 370 brasileiros para os Estados Unidos de forma ilegal através da fronteira com o México. A APF informou ainda que os investigados podem responder pelo crime de promoção de imigração ilegal, inclusive de criança ou adolescente, e se condenados, podem cumprir penas superiores a 8 anos de idade. Inclusive, menores de idade já teriam sido enviados de maneira ilegal para o norte do continente. Eu volto com você, Saulo. Saulo.